Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Solteira, soltinha Você pensou que eu ia ficar em casa Chorando, olhando as fotos E pensando em você Desculpa, eu tô na balada Toda livre, reformada E tô sendo disputada E nem ligando pra você Falou pra todo mundo Que tava à vontade de mim Tadinha, tadinha Olha o jeito que eu tô Solteira, soltinha Tô sendo disputada e chamada de rainha Solteira, soltinha Meu ex tá com ideia de estar com fama de galinha Solteira, soltinha Tô sendo disputada e chamada de rainha Solteira, soltinha Meu ex tá com ideia de estar com fama de galinha Oh, 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 oh Solteira, soltinha Agora é o seguinte Eu quero ouvir o grito de todas as mulheres Independentes que não precisam de homem pra viver Vá! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solteira, soltinha Solteira, soltinha Solteira, soltinha Solteira, soltinha